Os materiais PBR, PBR que significa Physically Based Rendering, são texturas de renderização baseada em física, que contém informações sobre como a luz interage com a superfície de um objeto, levando em consideração propriedades de reflexão, refração e profundidade. Ou seja, pessoal, as texturas PBR ajudam os objetos 3D a estarem mais parecidos com os objetos da vida real. Respondendo realisticamente a luz. Elas são essenciais em jogos, filmes e na nossa renderização para arquitetura, para criar visuais mais autênticos e imersivos. E esses materiais PBR vêm acompanhado das seguintes texturas. O diffuse, glossiness ou roughness, bump, normal map e o displacement. E aqui o diffuse tem o objetivo de dar o aspecto ao nosso objeto. Ele vai dar a cara do nosso objeto. E aqui no V-Ray, nós usamos ele na aba diffuse. Aqui como vocês podem ver. O glossiness ou roughness, ele controla a propriedade de reflexão do nosso objeto. Ele é que vai definir se esse objeto é mais polido ou mais áspero. Essa é uma textura que ela é preto e branco. A textura Bump é o nosso mapa de relevo. Esta textura contém informações em tons de cinza e branco. Onde os tons mais claros representam áreas elevadas. E os tons mais escuros representam áreas mais rebaixadas. Quando esse mapa é aplicado a um objeto 3D durante o processo de renderização. A luz é calculada de forma a simular variações na superfície. Se criando a ilusão de detalhes em relevo. O Normal Map, assim como o Bump, ele simula o relevo no objeto. Basicamente, é uma textura especial que armazena informações sobre a direção em que a luz deve interagir com cada parte da superfície do objeto. Isso cria a ilusão de relevos e detalhes texturizados, tornando os objetos 3D mais realistas visualmente. Agora, o nosso Displacement. Ele refere-se a uma técnica que realmente altera a geometria de um objeto 3D para criar detalhes em alto relevo. Em outras palavras, em vez de simular a aparência de detalhes na superfície como fazem o Normal Map e o Bump, o Displacement realmente deforma a malha para criar relevos, rugosidade e detalhes reais. Isso torna os objetos 3D ainda mais detalhados, mas também pode levar muito tempo de render. E a outra forma que, de certeza, eu tenho a plena certeza que vai deixar o seu render muito realista, é você subscrever o meu canal e acompanhar os vídeos que serão lançados aqui, que vão ajudar para você estar no nível realista dos renders. E deixar aquele render embunicado. Se você curtiu deste vídeo e aprendeste alguma coisa de facto, deixa o teu like e assista já esse vídeo aqui que eu deixei disponibilizado especialmente para ti, onde você vai aprender a criar os materiais realistas da forma correta. Eu sou o Flatson Chavito e quero agradecer muito a tua presença nesse vídeo. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto